Caro Confrade, o fato de percebermos a mediocridade cultural não confirma que estamos além dela. Nós só estaríamos além dela se estivéssemos apresentando algo genuíno e realmente significativo. Por isso, não temos como apresentar um como transcender a mediocridade cultural. Perceber a repetitividade e a superficialidade da cultura, bem como a mesmice e a falta de autenticidade nas interações sociais, também não confirma que estamos livres de tudo isso que foi percebido. Em maior ou menor grau, estamos todos envolvidos nessa cultura do faz de conta e da aparência nas redes sociais. Mesmo com essa qualidade de percepção do que, para nós, se mostra como é real, ainda nos vemos alienados do real, do qual só temos apenas a lembrança de seu impactante vislumbre. Ainda temos dificuldade de comunicar essa nova percepção a uma sociedade imersa na superficialidade, porque ainda somos pessoas superficiais. Carecemos de algo que esteja além disso que queremos comunicar. algo semelhante a ter percebido um vírus sem ter ainda a cura para o mesmo. Enquanto carecermos da lucidez amorosa integrativa, será inevitável a dificuldade relacional, bem como o sentimento de se ver socialmente pressionado. A dificuldade de comunicação atesta que ainda temos uma mente medíocre. Se a palavra medíocre lhe causar incômodo, basta trocá-la pela palavra mediana. É muito fácil ser um crítico da mediocridade social. O difícil é se apresentar genuinamente e significativamente criativo. Não há como querer apresentar um como para transcender a mediocridade, porque o próprio como em si mesmo se mostra medíocre diante da complexidade da estrutura psicológica que é fundamentada no medo e não na lucidez amorosa e integrativa. Se limitar a fazer comentários sobre a percepção de mentes brilhantes, como por exemplo, Krishnamurti, Osho, Nietzsche ou outro a mente qualquer, é uma das características marcantes de uma mente medíocre. Porque recitar o poema alheio é algo fácil e superficial. O difícil mesmo é alcançar a profundidade genuína de ser um poeta.